Estamos de volta, meus amigos, pra mais um videozinho aqui neste canal, não é mesmo? Se você vai jogar a Pokémon GO Fest 2022 sem comprar o ingresso, sem gastar o preço absurdo do ingresso, esse vídeo é pra você. Eu vou listar aqui e te mostrar tudo o que você vai ter de forma gratuita, totalmente grátis, 0800 aí durante o evento, tá? Lembrando que esse evento é no dia 4 e 5 de junho, vulgo sábado e domingo agora no final de semana, e em cada dia é de 10 às 18 horas, tá? 10 da manhã às 18 horas no sábado, 10 da manhã às 18 horas no domingo também. E durante as horas do evento a gente vai ter os seguintes bônus totalmente gratuitos aí pra você que não comprou o ingresso e pra você que comprou o ingresso também, mas esse vídeo é focado nas coisas gratuitas, ok? Então vamos começar aqui com os primeiros bônus gratuitos deste evento. Todos os habitats no sábado e no domingo, incluindo todos os pokémons desses habitats, estarão disponíveis pra você aí que não comprou o ingresso. Eu já vou mostrar rapidamente os pokémons que aparecem em cada habitat, mas fica ligado que todos esses que eu mostrar aqui vai estar de maneira gratuita pra você aí capturar, tá? Você também pode ter a possibilidade de encontrar os novos Shines que estão sendo disponibilizados na GoFest 2022, que é o Númel, Axio, o Shelmet, o K-Blast e o Shurumishi, né? Todos esses aí vão ser liberar o Shine na GoFest e se você tiver sorte aí, você vai conseguir encontrá-los de maneira brilhante, ok? E todas as raids estarão disponíveis também pra você que não comprou o ingresso, tanto do sábado quanto domingo, você vai poder fazer qualquer raid, desde que você tenha passes de raid aí presencial ou remoto, tá? Quanto aos habitats, pessoal, eu já fiz um vídeo focado única e exclusivamente nesses habitats. Eu vou mostrar rapidamente todos aqui, de maneira a deixar claro pra você o que vai spawnar aqui, mas se você quiser ver todos os detalhes aqui dos spaws, o que que presta, o que que não presta, os melhores pokémons, no final do vídeo eu vou deixar um vídeo pra você assistir aí que eu já fiz, ok? Então é o seguinte, meus queridos, no habitat de floresta tropical teremos Mudkip, Sidot, Shurumishi, Slakot, Turtwiggy, Shincha, Venipid, Carrablast, Binacle, Screlpy, Rowlet e mais raramente o Pancham e o Pikachu de fantasia de Chaimim de florzinha na cabeça, ok? No habitat de cidade, rapaziada, teremos Magnemite, Grimer de Alola, Hitmonchan, Paltoy, o Burmy de lixo, né, que é esse rosinha, Pidove, Tampa de bueiro, famoso bronzo aí, né? Trambish, Gotita, Gollet, Litten e mais raramente o Wizen de Galá e mais uma vez o Pikachu aí de florzinha, ok? No habitat de planície teremos Girafarik, Dunsparce, Larvita, Trapinche, Númel, Weasel, Patrate, Little Lel, Dribble, Shelmett e Hufflet E mais raramente teremos o Axel e o Pikachu de florzinha E no habitat de Tundra, rapaziada, teremos o Omanite, Swinub, Wingo, Meditite, Wimer, Esfiel, Piplup, Vanillite, Kubichu, Bergamite Famoso Bergamota aí, né? Poplio e mais raramente teremos o Darumaka de Galá e mais uma vez o Pikachu de florzinha, tá? Se você quer saber todos os pokémons desses habitats de maneira detalhada com os gobs pro PVP, pro PVE Assiste até o final que eu vou deixar o vídeo aí pra você que eu já fiz aqui no canal, ok? Outro bônus que você, outros bônus, né? Que você vai poder aproveitar no evento aí de maneira gratuita É o Pikachu de florzinha, vai tá aparecendo aí E você vai ter a chance de encontrá-lo na sua versão brilhante, tá? Então não é só quem pagou ingresso não, o Pikachu vai tá disponível pra todo mundo, ok? E se você tirar uma foto durante o evento aí no Retrato Gol aí Um sábado e uma no domingo, você vai conseguir um encontro extra aí com um pokémon surpresa É o Pikachu! Então assim, você pode tirar uma foto sábado, uma foto domingo E aí você vai ter esse encontro extra com o pokémon surpresa, ok? No domingo você vai conseguir participar da Arena de Desafio Global no domingo Não ficou claro quanto a esse evento, o que que é, se vai ter algum bônus aí Mas a Nair está chamando de Arena de Desafio Global Então você vai participar dela no domingo, tá? No sábado não E agora rapaziada, mais os bônus aqui Você vai ter uma pesquisa, curta pesquisa especial Na aba especial aí no domingo pra você fazer Então vai aparecer uma pesquisa no domingo pra você fazer Você vai ganhar aí a camiseta do evento Que é totalmente gratuita, todos os anos tem E se você tirar fotinhas aí e postar nas suas redes sociais Com a hashtag PokémonGoFest2022 Você tem chance de aparecer na aba hoje no jogo aí Então tire fotos ARs dos pokémons do evento com você aparecendo também Vai ficar bastante interessante Pode ser que você apareça na aba hoje do evento, ok? E agora se você quer aprofundar em todas as informações detalhadas do evento Os melhores pokémons pra raid Os melhores pokémons de spawn aí pra você focar Eu já fiz dois vídeos aqui no canal exclusivamente pra esses spawns Estão muito detalhados com ataques, IVs, ligas e muita coisa legal O link vai estar aí no card aí em cima pra você assistir Só vai, eu vou colocar os dois lá pra você assistir, beleza? E agora, o que que você aí achou da Pokémon GoFest de maneira gratuita? Você vai jogar sem o ingresso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você vai aproveitar o evento Mesmo sem comprar o ingresso que vamos combinar, né? Tá com um valor bem absurdo E agora, se você não for inscrito, inscreva-se aqui embaixo E ative o sininho de notificação Porque a gente tem vídeos novos aí Todos os dias pra você Lives, terças e quintas-feiras, às 18h Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo Live Gameplay E até mais!